Sobrevivo nos acordes Viola, minha alma, cala e chora O meu peçágio é o que sobrou Quem disser que minha viola é só punhal Saibam que é tão normal lutar com dor A vida tem sabores Espinçadas com suas dores São acordes que a vida me dá Quem disser que minha viola é crença e fé Saibam bem os seus rosários desfiar Julgar vivência e crença Por falácias que se ouve Acho que é melhor se acordar Viola, canto um verso bem bonito Põe ladrilhos de esperança Eu sou criança pra teimar Sobrevivo nos acordes Viola, minha alma, cala e chora O meu peçágio é o que sobrou Violeiro, canto o que quiser Violeiro, canto o que puder Violeiro, canto o que quiser Violeiro, canto o que puder Sobre essa batuta Louve a luta De quem acredita e quer De quem acredita e quer De quem acredita e quer É, 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 é Uh, uh, uh Vou, 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 vou Vitino, canto o que puder Violeiro, canto o verso bem bonito Põe ladrilhos de esperança, eu sou criança pra teimar Sobrevivo nos acordes da viola, minha alma cala e chora O meu presságio é o que sobrou, violeiro, canta o que quiser Violeiro, canta o que puder, violeiro, canta o que quiser Violeiro, canta o que puder, sob essa batuta louve a luta De quem acredita e quer De quem acredita e quer De quem acredita e quer Ah, 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 ah Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Um grão de sal do nosso amor caiu no mar Desde então o mar é assim, salgado Um raio de luz do nosso amor bateu no sol E aí ficou tudo assim, iluminado Gota do nosso amor encheu o mar Tristeza do nosso amor fez Deus chorar Semifusado o nosso amor inventou o bar Fim do nosso amor para o universo se acabar Do nosso amor nada pra falar O nosso amor é um lugar Onde nascemos, onde crescemos Onde nós vamos ficar Onde sonhamos, onde sofremos Onde nós dois iremos nos eternizar Um grão de sal do nosso amor caiu no mar Desde então o mar é assim, salgado Um raio de luz do nosso amor bateu no sol E aí ficou tudo assim, iluminado Gotado o nosso amor bateu no sol E aí ficou tudo assim, salgado Tristeza do nosso amor fez Deus chorar Semifusado o nosso amor inventou o bar Fim do nosso amor para o universo se acabar Do nosso amor nada pra falar O nosso amor é um lugar O nosso amor é um lugar Onde nascemos, onde crescemos Onde crescemos, onde nós vamos ficar Onde sonhamos, onde sofremos Onde nós dois iremos nos eternizar Godado o nosso amor encheu o mar Tristeza do nosso amor Tristeza do nosso amor Inventou o nosso amor Inventou o bar Fim do nosso amor Fim do nosso amor Onde sonhar Onde sonhar Onde sonhamos, onde sofremos Onde nós dois iremos nos eternizar Um grão Um grão de sal 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 Minhas e gordelícias Mas tem um problema Todas vocês alisam o cabelo Lil製 Pra que isso? Miguelito, toma na mão, solta a letra, desça-me, pode. Cabelo crespo é que gosta, Zé Cespinha é que gosta de salão. Apeaçou chover, sair de casa não. Nem todo mundo é índio, rubri ou japonês. Parece maldição, alisa uma, sempre tem outra vez. Mas se você soubesse como eu gosto de um sanarai. Aqueles bem fresquinho que nem água consegue entrar. Pra que ré, pra que ré, abandone este seu salão. Já que Deus pôr matou, pra que mexer na configuração. Cabelo liso não é um patrão de metro, não tem isso, nove mil e ano. E é tão chato no meio da futilão, se tem isso. Cabelo liso não é um patrão de metro, não tem isso, nove mil e ano. E é tão chato no meio da futilão, se tem isso. Cabelo liso não é um patrão de metro, não tem isso, nove mil e ano. Cabelo liso não é um patrão de metro, não tem isso, nove mil e ano. E é tão chato no meio da futilão. Cabelo liso não é um patrão de metro, não tem isso, nove mil e ano. E é tão chato no meio da futilão, se tem isso. Cabelo liso não é um patrão de metro, não tem isso, nove mil e ano. Cabelo liso não é um patrão de metro, não tem isso, nove mil e ano. Cabelo liso não é um patrão de metro, não tem isso, nove mil e ano. Cabelo liso não é um patrão de metro, não tem isso, nove mil e ano. Cabelo liso não é um patrão de metro, não tem isso, nove mil e ano. Como é, eu já vou, e eu quero ser teu carnaval, caindo adançado, teu corpo, amor, muito prazer, meu nome você sabe, como é. Pra ter tua ginga eu vou até pé. Levanta pro samba o swing de quem tá à frente e do louco o comando de um amor que bate diferente. Mulher que entrou na roda já levou meu coração, na barra da tua saia eu tomei minha decisão. Já vou, e eu quero ser teu carnaval. Caí na dança do teu corpo, amor, muito prazer, meu nome você sabe, como é. Eu já vou, e eu quero ser teu carnaval. Caí na dança do teu corpo, amor, muito prazer, meu nome você sabe, como é. Caí na dança do teu corpo, amor, muito prazer, meu nome você sabe, como é. Caí na dança do teu corpo, amor, muito prazer, meu nome você sabe, como é. Caí na dança do teu corpo, amor, muito prazer, meu nome você sabe, como é. Obrigado.